Boa noite Cruzeiro do Sul, muito boa noite Vale do Rio ao Brasil e ao mundo Já já a bola rola pra você Entre a equipe de Feijó vs a equipe de Márcia da Vela de Mansolim Ou seja, Feijó vs Mansolim Dá um jogaço pra você acompanhar aí diretamente no YouTube Poeta no Perro ao evento Se inscreva, curta e compartilhe o Júnior do Canal PC Muito obrigado a todos Lembrando a vocês, diretamente aqui do estádio O Cruzeirão Eu não tenho patrocinador Para quem quiser dar, vende aí na chave fixa É 6898426673 Faço isso com amor e carinho Pra você acompanhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo Muito obrigado a todos Fique com Deus Já já a bola rola Entre Feijó vs Márcia da Vela Na Copa Márcia 60 anos do Zemal Muito obrigado a todos Fique com Deus